Diante dessa situação, você quer saber se Deus está ou não do seu lado? Presta atenção nessa palavra. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse instante com você e com a sua família. Muito prazer, eu sou Ney Santos e estou chegando com uma palavra especial para o seu coração. É a nossa Palavra da Noite. Eu estou falando no nome do Senhor Deus, daquele que tudo pode, daquele que pode prover o impossível, daquele que pode abrir portas onde não existem, aquele que pode vivificar os mortos, aquele que pode trazer à existência as coisas que não existem. É o Deus que fez o céu e a terra com o poder da sua Palavra. E olha, acredite, basta uma Palavra desse Deus para mudar toda uma situação. Jamais perca a sua confiança em Deus, jamais perca a sua esperança, a sua fé. Porque num piscar de olhos, Deus pode mudar uma história, Deus pode mudar uma vida. Acredite, Ele fez isso comigo, Ele tem feito isso através do nosso ministério. Ao longo de muitos anos, eu tenho visto os milagres de Deus. Confie. E me deixa orar por você agora, por favor. Senhor, escreva o seu nome aqui nos comentários. Escreve aqui, agora, o seu nome. E se você quiser, escreva os seus pedidos de oração. Eu quero orar com você agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu quero apresentar diante do Senhor agora a vida de cada um desses que escreveram seus nomes aqui nos comentários. Olhe para cada uma dessas pessoas. Eu sei que o Senhor conhece o nome de cada uma delas. O Senhor conhece o endereço da casa delas. O Senhor conhece o endereço do coração dessas pessoas. Olhe para cada uma delas, meu Deus. Eu quero pedir que o Senhor ajude todas elas a viverem esse dia com intensidade, com alegria, com um coração aberto para o amor, para os afetos, para a comunhão. Meu Deus, nós não conhecemos o amanhã. Ele pertence ao Senhor. Nós não sabemos se nós vamos alcançar esse amanhã. Então, nos ajude a viver hoje intensamente as nossas emoções ao lado daqueles que amamos. Ajude-nos, ó Deus, hoje a valorizar esse dia porque foi o Senhor que nos fez esse dia. E a Tua palavra nos diz que nós devemos nos alegrar nele. Senhor, se houver pessoas agora doentes, enfermas, com dores, eu Te peço, Senhor, alivia essas dores, arranca essas dores. Cura pessoas agora. Quem sabe o que elas mais precisam nesse momento para sentir alegria é ter esperança, é ter a Sua fé acrescentada. e o Senhor sabe o momento certo e a hora exata de operar o Teu milagre. Então, eu Te peço, Senhor, visita essas pessoas agora com o Teu milagre, com a Tua cura, com a libertação. Ajuda esses meus irmãos e irmãs. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você tem uma Bíblia, abra comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, diz assim, Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você se lembra de Pedro quando ele começou a caminhar com Jesus? Você já viu assim as passagens onde Pedro se manifesta de forma intempestiva. Às vezes assim, parecendo alguém rude, um homem meio afobado, meio que fala pelos cotovelos, alguém sem muita sabedoria no agir e no falar. Se você já viu as passagens de Pedro nos evangelhos, você deve ter percebido isso. E é interessante que quando nós lemos essa carta de Pedro, quando nós vemos as palavras nelas contidas, nós percebemos que houve uma grande transformação na vida desse homem chamado Pedro. Houve uma grande evolução na vida de Pedro. Isso é algo que nós precisamos olhar para trazer paz e tranquilidade para o nosso coração e trazer esperança. Porque eu sei que eu estou falando com muitas pessoas agora que talvez estão, às vezes, em todo momento, se culpando, se entristecendo, porque fez algo que não devia, falou o que não era para dizer. E às vezes você fica meio que dando tapinha na cabeça, dizendo, o que eu falei? tapinha na boca, na cabeça, dizendo, ai meu Deus, por que eu sou assim? Talvez você é assim porque você ainda está na caminhada como Pedro, está suscetível a situações intempestivas. Você está em processo de crescimento. E o nosso Deus, quando escolheu você, Ele sabia exatamente como você era. Ele não se surpreende, não se assusta, não fica assombrado com os seus atos, com as suas palavras. Deus conhece a cada um de nós. Tenha fé, tenha paciência, tenha calma. Você também vai alcançar a sabedoria, o domínio próprio, o amor, a paciência, a longanimidade, a perseverança. Não desista. Deus está trabalhando e Ele vai concluir a sua obra. mas sabe, hoje eu não gostaria de falar muito acerca da vida de Pedro, mas das suas palavras e as palavras de Pedro quando ele nos fala sobre ter em vista o amor fraternal, não fingido, quando ele fala para mim e para você, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. sabe o que vem à minha mente? A importância da comunhão. É importante nós amarmos a Deus. Isso é, sem dúvida, o primeiro mandamento, mas sabe como que nós expressamos o nosso amor a Deus? Amando o nosso semelhante. À medida que nós vamos tendo comunhão com o nosso semelhante, com as pessoas que Deus colocou para caminhar junto com a gente, nós vamos expressando o nosso amor a Deus. E eu quero agora falar para você sobre sete razões para você buscar a comunhão no corpo de Cristo. A primeira razão é porque é uma ordenança de Deus. Só essa razão já deveria ser o suficiente, não é? Se nós queremos caminhar com Jesus, nós precisamos obedecer a Deus. Então, a primeira razão para a gente buscar a comunhão é porque é uma ordenança de Deus. Não é uma sugestão. É uma ordem. É um mandamento. A segunda razão é porque é o desejo de Jesus. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse quando vocês orarem ao Pai, digam Pai Nosso. Subentende-se a partir de um Pai Nosso é que é um Pai que tem muitos filhos e filhas. Temos irmãos. O desejo de Jesus é que nós vivamos em união, em comunhão. Essa foi a oração sacerdotal de Jesus. Quando Ele orou ao Pai, Ele disse Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Que eles sejam um. A terceira razão para nós buscarmos comunhão no corpo de Cristo é porque isso vai tornar a nossa vida melhor e mais fácil. Ajudando-nos mutuamente no corpo de Cristo, na caminhada cristã. Nós não precisamos ser concorrentes uns dos outros, muito menos adversários. Nós podemos ser companheiros, parceiros, irmãos. Isso torna a nossa vida melhor e mais fácil. Porque a vida é difícil. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de amparo, às vezes a gente precisa de alguém que esteja do nosso lado para nos ajudar a suportar alguns vales, alguns momentos terríveis. Como é duro você às vezes passar por um deserto, por uma perda, por um momento de luto e não ter pessoas do teu lado. Como é difícil. Então, tenhamos comunhão. A quarta razão para nós buscarmos a comunhão no corpo de Cristo é porque isso é necessário ao nosso espírito. porque Deus nos formou assim. Deus nos criou para o relacionamento. Nós não somos uma ilha. O nosso espírito nunca estará tranquilo enquanto nós não tivermos comunhão, tivermos relacionamentos maduros com pessoas que possam ser suporte para nós na hora da caminhada. A quinta razão para nós buscarmos a comunhão no corpo de Cristo é porque a comunhão nos livra do mal e nos protege. A comunhão substitui pessoas indiferentes a nós ou até inimigos por intercessores. É isso mesmo. Quando nós somos humildes e temos a humildade de chegar em alguém por exemplo e pedir oração dizer meu irmão minha irmã ore por mim me ajude em oração aquela pessoa que talvez antes estava indiferente a você ou talvez até achasse que você é uma pessoa arrogante e alguém que era um forte candidato a seu inimigo essa pessoa vai ser uma intercessora alguém que ora pela sua vida e esse é o desejo de Deus é isso que fala o salmo 133 ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união e assim nós vamos alcançando intercessores e ainda pensando nesse salmo eu quero falar da sexta razão pela qual nós devemos buscar a comunhão a comunhão produz bênçãos na nossa vida é isso mesmo no salmo 133 está escrito assim como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba barba de arão até a gola das suas vestes é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de sião ali o senhor concede a benção da vida para sempre está vendo a comunhão pode desencadear bênçãos na nossa vida e por último o sétimo a sétima razão para nós buscarmos comunhão é porque a comunhão mostra nossa devoção a Deus e sua palavra porque é o que está escrito nós fomos regenerados por ela pois fostes regenerados não por semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente quando nós buscamos comunhão nós mostramos de fato de forma concreta a nossa devoção a Deus e a sua palavra e isso sem dúvida nenhuma vai atrair muitas e muitas bênçãos nas mais diferentes áreas da nossa vida e para isso eu quero convidar você a orar agora querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante dessa palavra eu quero agora apresentar a minha vida e a vida de todos aqueles que estão me ouvindo pedindo que o Senhor nos ajude nessa caminhada a buscar a comunhão a comunhão com cada um dos nossos irmãos e irmãs sabemos ó Deus que é um grande desafio porque muitas vezes nos deparamos com pessoas difíceis de conviver pessoas que às vezes andam amargas azedas difíceis de conversar de estreitar os laços de amizade por isso nós te pedimos paciência misericórdia domínio próprio para que nós possamos ser um canal de bênção para que nós possamos alcançar a alegria da comunhão e assim ver a nossa vida também sendo transformada Senhor ajuda-nos sabemos que nós precisamos obedecer essa tua palavra para ver as bênçãos sendo derramadas em nossa vida mas se não for a tua ajuda não conseguimos ó Pai precisamos que o Senhor esteja nos ajudando meu Deus eu aproveito esse momento de oração para colocar diante de ti os muitos pedidos que me são colocados aqui nos comentários desse vídeo tem pessoas precisando urgentemente de uma porta de emprego de um recurso financeiro há pessoas passando grandes dificuldades ó Deus e eu oro pedindo um milagre para essas pessoas que elas possam ser surpreendidas com uma bênção inesperada com alguém que se levanta e de repente vem para ofertar ajudar estender a mão eu oro também pelas muitas pessoas que estão entristecidas angustiadas com seus relacionamentos pessoas que talvez tiveram uma discussão uma desavença passaram por um divórcio uma separação meu Deus que o Senhor possa trazer paz aos corações alento amparo proteção ajuda essas pessoas a reconstruir a sua vida reconstruir a sua relação livra essas pessoas ó Deus dos maus conselhos de pessoas que querem ver a ruína a destruição da família ajuda esses irmãos e irmãs a ter a restauração do seu lar eu oro também pedindo libertação para as muitas pessoas que são escravizadas pelos vícios pessoas que tem uma vida às vezes dominada por um tipo de vício quer se libertar quer deixar isso não consegue meu Deus em nome de Jesus faça um milagre liberta essas pessoas ajude-as só o Senhor tem todo o poder para operar essas maravilhas meu Deus socorra os que estão acamados enfermos nas enfermarias nas UTIs nos hospitais nas suas casas estejam onde estiver que estes recebam a cura a restauração da sua saúde e assim possam exaltar e glorificar o nome santo de Jesus meu Deus eu sei que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos por isso eu te agradeço te louvo te glorifico e peço Senhor que toda honra toda glória seja dada ao nosso mestre ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré amém louvado seja Deus pela sua palavra que o Senhor te abençoe muito nesse dia que você tenha muitas surpresas que o Senhor faça maravilhas na sua vida se você tiver tempo para ver mais um vídeo eis aqui um vídeo que pode abençoar a sua vida dá um clique aqui e assista esse vídeo tá bom lembre-se de apertar no botão do gostei isso é muito importante inscreva-se no nosso canal não custa nada clica aí para se inscrever e ativa o sininho para você receber todas as notificações tá bom compartilhe essa palavra com mais pessoas fique com Deus estou indo com ele também bem